Bom dia, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o câncer de próstata. Meu nome é Jordana Motta, eu sou nutricionista e tenho especialidade para trabalhar com diferentes tipos de câncer. Então, é a próstata que nós vamos falar. Primeiro, para falar do câncer de próstata, nós temos que saber um pouco sobre a próstata. Então, ela é uma glândula exclusiva do sexo masculino, que se localiza na parte baixa do abdômen, abaixo da bexiga e em frente ao reto, envolvendo a uretra. E ela é responsável por produzir cerca de 70% do seme, que é a parte responsável pela nutrição do espermatozóide. Garantindo, então, que os espermatozóides serão viáveis, nutrir esse espermatozóide. E a próstata também vai auxiliar no controle urinário, tá? Quando nós temos uma próstata normal, uma próstata normal, ela tem o formato de uma maçã. Então, essa figura da direita, da esquerda, ela está semelhante a uma maçã, está ok. E à direita, nós temos uma próstata alterada. Isso é importante falar, porque quando tem o exame do toque, essa próstata vai estar com uma consistência firme e homogênea. Quando tem uma alteração, ela é perceptível ao toque. E geralmente, quando ela tem característica de uma neoplasia maligna, além de ser maior, ela fica mais amolecida, ela vai mudar essa consistência ao toque. Além da questão do tamanho, tá? Então, quando a gente fala do câncer de próstata, como em todos os tipos de câncer, o que acontece é que as células, que são as menores partes do corpo, por algum motivo elas vão ter um dano. Isso é material genético, no DNA. Então, a nossa proteção do nosso organismo, por algum motivo, não foi suficiente para reparar esse dano. E esse dano, ele então permaneceu ali e ele se multiplicou na célula, né? E esses mecanismos de controle não se conseguiram reparar e ocorreu um crescimento descontrolado dessas células. E essas células, elas são alteradas. Então, elas não têm as mesmas características que a próstata teria, tá? Então, vai formar tumores ou neoplasias que vão ser consideradas, quando é câncer mesmo, é considerado uma neoplasia maligna, né? Quando é uma neoplasia maligna, essas células, elas são totalmente diferentes e elas têm uma grande capacidade de invadir outros órgãos e causar a metástase, tá bom? Então, nós vamos ter que falar um pouquinho da estimativa, né? Do câncer de próstata. Ele é o segundo câncer mais comum entre homens, né? Então, ele só perde para o câncer de pele, não melanoma. Em 2020, o Inca, ele estimou que nós tivemos 65.840 novos casos de câncer de próstata na população masculina, né? Na população brasileira. É um câncer que, ele tem uma alta mortalidade. Essa mortalidade, ela está muito relacionada ao diagnóstico ser mais tardio, né? E, geralmente, a agressividade do tumor. Então, são aqueles casos que o câncer se desenvolve de maneira mais agressiva, com crescimento mais rápido, tá? E, para o ano de 2019, nós tivemos 15.983 casos de morte relacionadas ao câncer de próstata. A taxa de incidência está muito relacionada aos fatores de risco e ela é maior em países desenvolvidos, né? Relacionado, principalmente, ao envelhecimento e ao estilo de vida da população. E, também, tem alguns estudos que demonstram uma relação com a origem étnica, né? Brancos, caucasianos têm maiores chances de ter o câncer de próstata. Bom, no Brasil, apesar de nós termos uma incidência que está em ascensão, né? Nós ainda não chegamos ao nível de países desenvolvidos, apesar de estar caminhando para isso. Então, por isso que as campanhas, elas estão cada vez mais frequentes para chamar o homem para esse autocuidado. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, em 2021, publicou que, para o câncer de próstata, no cenário atual, está sendo realizada no Brasil um diagnóstico a cada mais ou menos 7 minutos. Um óbito a cada 40 minutos, então, está aumentando, né? Essa incidência e também a mortalidade. Sendo que nós tivemos um... Eu vou falar mais na frente, mas o que aconteceu? A Sociedade Brasileira de Urologia falou que, durante a pandemia, tivemos mais mortos, mais óbitos pelo câncer de próstata. Por quê? Porque poucos homens procuraram uma assistência à saúde. E aí, muitos casos foram descobertos em estágios muito avançados, não possibilitando um tratamento adequado para esse paciente. Possibilitando apenas, por exemplo, um tratamento paliativo para reduzir os efeitos colaterais, as dores relacionadas ao câncer de próstata, tá bom? Então, sendo que 25% dos portadores do câncer de próstata, apenas 25% dos portadores morreram devido à neoplasia, diretamente relacionado à neoplasia, tá? 20% dos pacientes são diagnosticados em estágios avançados, que está muito relacionado, esse estágio avançado à mortalidade, relacionado diretamente à neoplasia, tá? E quando os sintomas, eles aparecem, eu vou falar um pouquinho mais na frente, quais são os principais sintomas relacionados ao câncer de próstata, 95% dos casos já estão em uma fase mais adiantada, tá? E quando existe um diagnóstico precoce do câncer de próstata, há um aumento de 90% nas chances de cura. Então, mais uma vez, a gente tem que falar sobre a importância do autocuidado masculino, né? Que hoje o homem tá melhorando muito, ele tá procurando muito mais uma prevenção, um estilo de vida mais saudável, mas ainda precisamos melhorar. E quando a gente fala no câncer de próstata, a gente tem alta incidência, né, de ser, do homem ter uma cura, Então, 90% é muito alta a probabilidade de cura, porém, essa cura, ela acontece quando há uma procura imediata, um diagnóstico precoce, uma prevenção mesmo, tá? Então, o aumento observado nas taxas de incidência no Brasil, ele pode ser parcialmente justificado pela evolução dos métodos diagnósticos, os exames, e pela melhoria na qualidade dos sistemas de informação do país e pelo aumento da expectativa de vida, tá? Então, aqui são alguns pontos que podem estar embasando essa estimativa que eu falei, tá? E aí, e reforçando que em 2021 teve uma estaminação justamente pela redução, que tinha melhorado, deu uma, uma, um, retrocedeu pela redução da procura mesmo dos exames pela questão da pandemia do coronavírus, tá? Então, é, redução dos exames para restreamento durante a pandemia. Então, em 2019, foi divulgado pela Sociedade Brasileira de Urologia que tivemos uma procura, uma realização de mais ou menos 40.408 biópsios e em 2020 teve uma redução de 21%, sendo que foram realizadas 31.888 casos de biópsios, tá? Essa redução, ela foi um pouquinho mais considerável quando nós consideramos a dosagem do antígeno prostático específico, que é aquele exame do sangue, que é muito mais realizado, né? Porque ele é, vamos dizer assim, a porta de entrada para o rastreamento do câncer de próstata e ele teve uma redução de cerca de 27% conforme foi divulgado pela Sociedade Brasileira de Urologia no ano de 2019 para 2020 e essa redução, ela se manteve semelhante para o ano de 2021. Apesar, né, de nós ainda termos liberado, a gente ter voltado a um novo normal, mas mesmo assim ainda se espera que essa redução seja semelhante, ok? Então, vamos falar um pouquinho dos fatores de risco, tá? Então, os fatores de risco relacionados ao câncer de próstata, ele está muito relacionado à idade. Então, cada 10 homens diagnosticados, 9 possuem mais de 55 anos, então, ele é um câncer mais relacionado ao envelhecimento, tá? Então, essa imagem mostra bem claro, assim, a idade média de diagnóstico é 55 anos, mas de acordo com o que o homem vai envelhecendo, vai aumentando a chance, né? O histórico familiar está muito relacionado. Então, quando é relacionado, se eu tenho pai ou irmão com um histórico, né, de câncer de próstata, vai aumentar o risco, vai ser mais ou menos duplicado e esse risco, ele é maior ainda antes dos 60 anos. Ou seja, se eu tenho meu pai ou o irmão que teve um câncer e esse câncer aconteceu antes dos 60 anos no meu pai e no meu irmão, então, eu tenho que ficar atento, porque o risco, o fator hereditário pode estar mais presente aí, tá? Alguns estudos recentes, eles demonstram que o excesso de peso, sobrepeso, obesidade, focando principalmente na gordura abdominal e na gordura abdominal, podem aumentar o risco, né, do câncer de próstata quando os homens têm um peso corporal elevado. E além de aumentar o risco, né, apesar dos resultados ainda serem conflitantes, para o risco, quando acontece em homens obesos, esse câncer, ele é mais agressivo, tá? Então, nós temos duas coisas aí, tanto aumentando o risco para o câncer de maneira geral, mas também uma relação com tipos de câncer mais agressivos. Além disso, tem alguns fatores de risco, né, que são, que a gente fala de modificáveis, que são possíveis de ser modificados, que estão relacionados ao estilo de vida, tá? Que podem aumentar o risco para o câncer de próstata. Primeiro, nós falamos um pouquinho do sedentarismo. Então, não praticar atividade física no lazer pode relacionar-se ao maior risco, tá? E aí, nós falamos aqui da questão da obesidade também, porque pode, o excesso de peso. Então, geralmente os homens que não praticam nenhum tipo de atividade física, nem no dia a dia, nem na atividade de trabalho e também no lazer, são homens que têm uma composição corporal mais alterada, né? Com mais, a gente fala, com uma prevalência maior de gordura na região abdominal. Uma composição corporal com mais gordura, tá? E essa composição corporal, ela pode estar relacionada ao risco do câncer de próstata, mas também o sedentarismo, ele é uma fórmula de... também é uma... ou estresse, né? Na verdade, praticar atividade física tá relacionada à redução de hormônios relacionados ao estresse. Além disso, a relação com o controle glicêmico e a resistência à insulina e a liberação de insulina. Tudo isso pode relacionar a um maior risco daqueles sedentários quanto a uma proteção para quem pratica atividade física. E essa prática de atividade física, ela tem que ser mais uma atividade física prolongada e separada daquele minuto. A gente fala que tem que ter pelo menos 150 minutos de atividade física de moderada a intensa velocidade que vai gerar um gasto energético, né? Uma respiração, um gasto aeróbico maior, além de ser mesclada com as atividades de resistência, tá? Consumo excessivo de bebida alcoólica também pode estar relacionado ao risco de câncer de próstata, tá? Por quê? Porque em excesso, aqui a gente não está falando de um consumo esporádico, né? A gente fala, diferente, por exemplo, vou comparar com o câncer de mama. No câncer de mama, já existem alguns estudos que falam que mesmo o consumo esporádico pode estar relacionado ao desenvolvimento do câncer de mama. No caso do câncer de próstata, os estudos, eles são controversos, mas eles relacionam que um consumo excessivo de bebida alcoólica, então em doses mais altas, podem reduzir a capacidade de reparação, né? Daquela célula. Quando a gente falou lá no início, eu expliquei um pouquinho. Tem alguma coisa que gera um dano no DNA e esse DNA, ele geralmente consegue se reparar sozinho. Então, ele reduz essa capacidade do DNA de se autorreparar. Então, o material genético vai diminuir as chances de se autocorrigir, tá? Além disso, quando o homem consome muita bebida alcoólica, ele tem o maior chance de ter uma peroxidação lipídica e aumentar as chances de ter um erro, né? E aumenta também a liberação de espécies reativas de oxigênio, que também podem agir lá no material genético da célula, aumentando o risco para o câncer de próstata. Assim como outros tipos de câncer, né? Tabadismo, em relação ao tabadismo, os estudos ainda são divergentes, mas existem algumas evidências que sugerem que nós temos que evitar o tabadismo para também evitar o câncer de próstata, tá? E também tem a questão de que quando é descoberto o câncer de próstata e o paciente de próstata, ele continua fumando, essa manutenção do tabadismo, ela vai aumentar a probabilidade do paciente morrer, tá? Ele tem menor resposta ao tratamento, mais chances de mortalidade após as cirurgias que podem ser necessárias, tá? E uma pior qualidade de vida durante o tratamento. Também tem alguns estudos que demonstram, que comprovam que bombeiros podem ter mais chances de ter câncer de próstata pela exposição à fumaça, né? Durante os incêndios. Então, também é uma população que deve ser incentivada a fazer o diagnóstico, o rastreio de maneira mais precoce possível. Então, pra gente falar um pouquinho especificamente o que isso vai gerar na prática, né? Nós temos os fatores de prevenção que podem ser tratados, trabalhados durante, ao longo da vida do homem, né? Segundo a Sociedade Americana de Câncer, ter um peso saudável ao longo da vida e manter um peso saudável, tá? É considerado uma medida eficaz pra proteger o homem do câncer de próstata. Manter-se fisicamente ativo, com aquela recomendação de mais ou menos 150 minutos por semana de atividade moderada à vigorosa, tá? Seguir um padrão de alimentação saudável, que inclua uma variedade de frutas e verduras coloridas e alimentos integrais. Então, aqui a gente fala até 5 porções, né, de frutas e vegetais. Então, eles vão entrar no mesmo grupo. Então, por exemplo, frutas dos dois lanches, três lanches contendo fruta, almoço e jantar com vegetais, sendo que esses vegetais é verde escuro, alaranjado, amarelo, quanto mais colorido, melhor, tá? Limitar o consumo de carnes vermelhas e evitar o consumo de carnes processadas, os embutidos, mortadela, presunto, peito de peru, tá? Evitar bebidas adoçadas com açúcar e também com edulcorantes e alimentos altamente processados. Então, essa recomendação não é uma recomendação minha, é uma recomendação internacional, tá? Limitar os suplementos de cálcio e também um consumo moderado, que a gente fala assim, pensando para a população brasileira, tem mudado muito o consumo, o padrão alimentar da população. Mas, historicamente, o homem, ele tem um consumo adequado em relação ao consumo de leites desderivados, por exemplo, tá? E alguns, só que muitas vezes está crescendo muito essa questão da automedicação ou até às vezes orientado por algum profissional da saúde de uso de suplemento, tá? Então, tem que ser visto com muito cuidado, porque existem algumas evidências que falam que homens que têm uma dieta e um uso de suplemento de cálcio muito elevado podem aumentar o risco de câncer de mão. Então, limitar os suplementos de cálcio é uma recomendação que ela é feita internacionalmente para evitar o risco, para diminuir o risco de câncer de próstata. Recomendações, então, para uma detecção precoce, que deve acontecer. Então, ela é baseada na evidência de sinais e sintomas, né? Que quando existe alguma hiperfrasia da próstata, não que pode ser maligna ou não, ou uma inflamação na próstata também pode ter esse tipo de sinais e sintomas, vai gerar uma alteração do fluxo hormonionário, esse fluxo hormonionário pode ser lento ou fraco, ou o homem pode ter necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite, tá? Pode aparecer uma alteração na cor do xixi, ele está mais vermelho, ou no próprio sêmen, no momento da ejaculação, né? Ele vai estar mais rosado, porque isso pode indicar presença de sangue, tanto na urina ou no sêmen. Problemas para obter uma ereção, é uma disfunção herética, essa disfunção, ela pode ser, por exemplo, não consegue ter a ereção, ou tem mais dificuldade, ou ela está sendo muito rápida, tudo isso, cada homem vai observar, né? O que quer dizer que mudou a... pra ele, né? O que é que cada um tem uma expectativa. Dor nos quadris, nas costas, na coluna e no tórax, nas costelas, também podem estar relacionadas ao câncer de próstata, sendo que essas dores, geralmente, estão mais relacionadas a câncer mais avançado, tá? Porque pode ter passado pra rim, pra locais próximos, pros ossos, tá bom? Fraqueza ou dormência nas pernas, nos pés, ou mesmo perda de controle da bexiga ou intestino, também, que é também caso de câncer, que vai pressionar aquela medula ou intestino, que também pode estar relacionado a um câncer mais avançado, tá? Ah, por que você está falando disso, Jordana? Porque, infelizmente, muitos casos, muitos pacientes, eles demoram a chegar neste estágio, né? Com esses últimos sintomas, pra procurar ajuda médica. Então, a gente tem que lutar pra que essa procura de rasteio, de prevenção, ela ocorra antes dessas dores, que já vão indicar um câncer mais avançado, que de difícil tratamento, tá? Quais exames são utilizados para investigar o câncer de próstata? Então, o primeiro exame, ele, inclusive, continua sendo recomendado pelo INCA, pelo Ministério da Saúde, é o exame de toque retal. Então, o médico vai avaliar o tamanho, a forma e a textura da próstata, introduzindo o dedo protegido por uma luva lubrificada no reto. Este exame permite palpar as partes posteriores e laterais da próstata. Então, vai ser aquela identificação que eu mostrei lá no primeiro slide, que tem uma modificação, e essa modificação, ela geralmente é perceptível ao toque, tá? O exame de PSA é o exame de sangue, que vai medir a quantidade da proteína produzida pela próstata, né? Que é antígeno prostático específico. Níveis altos dessa proteína podem significar câncer, mas também pode significar doenças benignas da próstata, tá? Mas os pontos de corte, eles vão estar, vão ser diferentes, de acordo com as sociedades, e vão estar, ele sempre tem que ser trabalhado com os fatores de risco, por exemplo, histórico familiar, e também se existe alguma sintomatologia. E muitas vezes o médico vai falar, não, então vamos fazer, vamos adiantar o exame de toque, é necessário antes pra gente investigar. Então, isso vai ser uma orientação que vai ser feita em conjunto com o paciente e com o médico que sempre acompanha aquele paciente, tá? E qual é o exame que confirma o câncer de próstata? Pra confirmar a doença, é preciso fazer uma biópsia, tá? Apesar de existir uma grande evidência, por exemplo, com toque, né? Mas pode ser que não seja, então é preciso fazer uma biópsia. Nesse exame, são retirados pedaços muito pequenos da próstata para serem analisados na laboratória. E aí vai falar se a neoplasia é malígnica, geralmente qual o tipo de neoplasia, tá? A biópsia é indicada caso seja encontrada alguma alteração no exame de PSA ou no toque retal, geralmente o que eu conheço na prática que acontece os dois, pra depois ter a biópsia. Mas isso vai depender de cada equipe, né? Que tá acompanhando o homem. Homens sem sintomas precisam fazer exames para o câncer de próstata? Isso aqui é uma dúvida muito comum, né? Alguns especialistas são contra e outros a favor de se fazer exame de rotina em homens sem sintomas. Pois pode trazer tanto benefícios quanto risco à saúde. Então, isso aqui é uma discussão que ela é feita em conjunto com o homem e com a família, né? E com aquele médico que tá acompanhando e sempre pensando no histórico familiar e nos fatores de risco que aquele paciente tem, tá? Pra gente saber se é necessário ou não fazer de rotina essa investigação se eu não tenho nenhum sintoma, tá? Quais são os principais benefícios que são elencados pelo INC, pelo Ministério da Saúde? Realizar o exame, ele pode ajudar a identificar o câncer de próstata logo no início da doença, aumentando assim as chances de sucesso no tratamento. Tratar o câncer de próstata na fase inicial pode evitar que se desenvolva e chegue a uma fase mais avançada. O que, assim, quando tem essa discussão é muito relacionada ao hiperdiagnóstico, tá? Hoje tem se discutido, falando que esse rastreio que tá acontecendo muito precocemente, sem indicação, sem sintomas, ele pode estar aumentando o tratamento que não... em casos que não deveria ser tratado. E uma preocupação, levando a uma preocupação a mais, tá? Então, esses benefícios, riscos, essa história de cada homem, ela tem que ser desenhada, digamos assim, para investigar ou não, tá? E a idade também tá muito relacionada a isso. E os riscos, né, desses exames, é ter um resultado que indica câncer, mesmo não sendo. E isso vai gerar uma ansiedade, um estresse, além da necessidade de novos exames, como a biópsia, tá? Diagnosticar e tratar um câncer que não evoluiria e nem ameaçaria a vida, é um risco. E esse tratamento que vai ser feito, ele pode causar impotência sexual, incontinência urinária, fora outros efeitos colaterais, por exemplo, no caso da quimioterapia. Então, isso tudo tem que ser muito bem avaliado. Então, o risco desses exames estão relacionados às consequências dos seus resultados e não à sua realização. Então, isso é uma discussão muito importante, tá? Não é o exame que é contraindicado. O exame, ele tem que ser feito, porém, a interpretação dele, que tem que ser feita com a equipe. Então, as consequências são de uma interpretação errada, uma hipervalorização de um exame, por exemplo, que pode impactar no excesso de rastreio, num tratamento que não seria necessário, certo? Então, tanto a Sociedade Americana de Câncer como o INCA, eles recomendam que os homens participem da decisão com a equipe médica, né? para fazer como que vai ser feito esse rastreio. Ao contrário do câncer de mama, que indica que o rastreio seja, ele tem uma idade média, né? Que deve iniciar esse rastreio, que vai diminuir ou aumentar o tempo, de acordo com o histórico familiar. Já o dos homens, não. O câncer de próstata, ele deve ser feito com a participação médica, ele vai ser mais maleável, digamos, né? Esse rastreio, ele deve ser mais individualizado, tá? Então, o PSA, ele pode ser utilizado e parece ser mais útil, né? Porque ele vai servir tanto na avaliação diagnóstico de homens com sinais e sintomas que são sugestivos de um câncer de próstata, como uma avaliação de recorrência bioquímica após o tratamento. Então, já também pode ser um mecanismo útil para quem já fez o tratamento e tem chance de ter, novamente, ter uma recorrência do câncer de próstata. E também o monitoramento de homens que tiveram diagnóstico prévio para ver, né, como que tá, se ele tá tudo ok ou não, tá tendo alguma alteração, essa alteração pode ser um indício de uma recorrência, né? E o toque prostático, ele é muito útil para acompanhamento daqueles pacientes que têm, por algum motivo, uma hiperprasia, tá? Da próstata, que pode estar relacionada a uma informação, a uma hiperprasia benigna. também tá relacionada ao acompanhamento do estadiamento da doença quando for o caso e o paciente já foi diagnosticado. É preciso fazer o toque para ver se tá sendo resolutivo o tratamento que foi indicado, tá? Bem como para indicação da necessidade de biópsia. Então, quando fez lá, fez o PSA, viu que tava aumentado, vai fazer o toque para investigar se tem uma chance mesmo de ser câncer. Então, fez, identificou e falou que tem risco. Então, vai dar sim após o toque, vai fazer a indicação de biópsia, tá? E também para definição do tratamento. Então, as recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia, que são a recomendação mais geral e essa recomendação geral deve ser individualizada no próprio site da Sociedade Brasileira de Urologia. Essa é a indicação, tá? Então, homens que não tenham antecedentes familiares de câncer de próstata, essa investigação ela deve começar mais ou menos aos 50 anos, tá? Porém, se o homem tem algum fator de risco, tem algum parente na família, próximo, pai ou irmão que teve o câncer de próstata, principalmente se esse câncer de próstata foi antes dos 55 anos, tá? Deve fazer começar o rastreio antes, mais cedo, por volta dos 45 anos. raça negra e caucasiana e obesidade também são fatores de risco que são considerados pela Sociedade Brasileira de Urologia. Tá, então, quando a gente fala do rastreamento, quando a gente tem um PCA menor do que 2,5, a Sociedade Americana de Câncer, ela vai falar que se ele é menor do que 2,5, a recomendação internacional é que seja repetido o exame a cada dois anos. Agora, se ele for maior ou igual a 2,5, necessita de um rastreamento anual, tá? Quando eu falo em relação à estatística com a incidência de câncer de próstata, a gente fala o seguinte, que a incidência de câncer de próstata que pode acontecer com um PSA menor do que 2 ou de 2 a 4, ele é muito pequeno, então, por isso a gente tem que pesar, então, por isso que se recomenda um rastreamento a cada 2 anos, por exemplo, tá? Sendo que não existe, sendo que no caso daquele paciente que não existir um histórico familiar e nenhum outro fator de risco. Agora, quando eu tenho um PSA entre 4 e 10, eu aumento significativamente a chance, mais ou menos 35%, tá? E maior que 20, essa chance ela vai para 50%, então, aumentando a discussão médica de como que deve ser feita a partir do PSA acima de 4, tá? Então, a gente tem que ficar com um alerta aí. Quando a gente fala em relação ao tratamento, tanto rastreio, né? Quando eu tive um rastreio negativo, aí quando eu chego nesse, no PSA mais ou menos de 4, eu vou investigar, às vezes vai ser necessário o toque, vai ter a biópsia, e aí depois a gente vai falar do tratamento, existem diferentes tipos de tratamento. Então, o tratamento, é importante discutir todas as opções de tratamento, incluindo seus objetivos e possíveis efeitos colaterais. Então, é importante que o paciente, a família, ele entenda muito bem, detalhado, essa questão, tá? Quais são os tratamentos possíveis e o que pode acontecer? Quais são os possíveis efeitos colaterais para tomar decisões que melhor se adaptar às necessidades do paciente? Por que eu falo isso? Porque existem alguns pacientes que eles têm muito medo do tratamento e, às vezes, têm mais medo, chegam a ter mais medo do tratamento, principalmente pela questão da sexualidade, do que do próprio câncer. Então, é importante que eles saibam, né, que não é o tratamento, o tratamento pode gerar, sim, os efeitos colaterais, mas a evolução do câncer também pode levar esses efeitos colaterais e, às vezes, até de maneira mais rápida, que estão relacionados à impotência sexual, tá? E, além disso, se ele não fizer esse tratamento, vai ser pesado junto com a equipe profissional, né, ele não fez esse tratamento, a evolução do câncer vai ser mais rápida e ele pode ter, além da impotência, outros efeitos colaterais, inclusive a morte, né? Então, o tratamento, ele vai aumentar as chances desse paciente muitas vezes nem ter, conseguir manter a longo prazo, né, a relação sexual, em alguns casos, outros não e ter uma qualidade de vida e não morrer, né? Então, a gente tem que pensar muito bem nisso, é claro que a conversa não é assim, né, desse jeito que eu tô falando, mas, assim, pra deixar claro da importância de se discutir e de saber as opções de tratamento e os seus objetivos e os efeitos, possíveis efeitos colaterais, tá? É indicado, tanto pela sociedade americana como pelo Ministério da Saúde, que a assistência, ela seja multiprofissional e se fala de, no mínimo, o médico, o psicólogo e, em muitos casos, também é necessário a assistência nutricional também, tá? E alguns pontos importantes que devem ser considerados em relação ao tratamento. O estágio e o grau do câncer, em que estágio que ele foi, estagiamento que ele foi diagnosticado, a idade do paciente, então, se o paciente é muito velho ou não e qual seria a expectativa de vida desse paciente. Então, por exemplo, o paciente, ele tem 80 anos e ele tem uma insuficiência cardíaca e aí, o médico vai pesar. É realmente importante esse tratamento ou não? Ele tem outras doenças prévias, incapacitantes e graves? Como que ele vai responder esse tratamento? Os efeitos colaterais vão ser maiores, piores do que a evolução da doença, né? O tipo de câncer também vai estar relacionado a isso, porque se for um câncer que é mais agressivo, também tem que ser avaliado. Não, é um câncer que vai ser de crescimento lento, né? Histórico familiar da doença também é considerado para escolha do tratamento. A probabilidade de cura quanto ao método escolhido. Caso não exista a probabilidade de cura, os benefícios de um tratamento paliativo vão ser maiores que os possíveis efeitos colaterais que esse tratamento paliativo pode ter, tá? Então, tudo isso tem que ser, são questões que vão ser investigadas junto com o paciente e médico. Então, aqui são, voltando naquela questão do rastreamento, são alguns trechos que eu tirei, né, da necessidade americana de câncer, tá bom? A chance de ter câncer de prótese aumenta conforme o nível de PSA. Sobe. Mas não há um ponto de corte definido que possa dizer com certeza se o homem tem ou não o câncer de próstese. Por isso, a necessidade tanto do toque como da biópsia, tá? Muitos médicos usam um ponto de corte do PSA de 4, né, ou superior ao decidir se um homem pode precisar de mais testes, por exemplo, o toque. Enquanto outros podem recomendá-lo começando em um nível inferior, de 2,5 ou 3. A maioria dos homens sem câncer de próstese tem níveis de PSA abaixo de 4, até conforme aquela tabelinha que eu mostrei. Ainda assim, o nível abaixo de 4 não é uma garantia de que o homem não tenha um câncer. Então, homens com nível de PSA entre 4 e 10, geralmente chamados de faixa limite pela sociedade americana de câncer, tem cerca de 1 em 4 as chances de ter o câncer de próstese. Então, um PSA elevado ele pode precisar sim de mais exames para detectar o câncer de próstese. Então, tem que ficar um alerta, tá? Essa recomendação ela não é só da Sociedade Brasileira de Urologia, não é só do INCA, ela também é recomendada pela Sociedade Americana de Câncer. Aí, só pra terminar, eu queria falar em relação aos tratamentos. como o câncer de próstata ele é tratado, tá? De maneira geral, vou falar bem lentamente porque a gente precisaria de uma aula inteira pra falar, né? Ele vai depender de cada caso, da opção de tratamento e cada particularidade do indivíduo, do homem, tá? Então, alguns casos não é necessário um tratamento imediato, é feita uma observação assistida daquele paciente de tantos e tantos tempos pra verificar como que tá o crescimento da próstata, se ela tá apresentando alguma alteração ou não. Em outros casos é utilizada a cirurgia que tem vários tipos de classificação, né? Da cirurgia pro câncer de próstata, vai estar muito relacionada da idade do paciente, ao tipo de câncer, como que tá o tamanho da próstata, tudo isso vai estar relacionado, que é um tratamento considerado local. A radioterapia também é considerada um tratamento local, muitas vezes ela vem junto com a cirurgia, pode ser utilizada em alguns casos isoladamente, mas raramente ela é usada isoladamente, tá? A crioterapia que não é tão utilizada, mas ela tá em ascensão, que muitas pessoas falam assim, que é uma, chamam de cirurgia em altas temperaturas, na verdade, não é uma cirurgia, né? É feito um congelamento das células do câncer e ela é exposta a altíssimas temperaturas e esse congelamento ele é capaz de matar a célula de câncer. E aí isso também vai depender do tipo de célula que é, do tipo de câncer que é, tá bom? Muitas vezes a quiroterapia ela é seguida, por exemplo, pela quimioterapia ou hormonioterapia. A hormonioterapia para o câncer de próstata ela é uma terapia que acontece para suprimir os andrógenos, né? E isso acontece para impedir que a neoflasia cresça. Então, eu vou impedir que aquele hormônio haja lá na próstata e diminua, reduz o crescimento da célula, tá? A quimioterapia que é uma ação, tem uma ação mais sistêmica, então são usados medicamentos que tem uma ação sistêmica que vai matar as células de crescimento rápido e aí vai levar também a uma morte quando for o caso daquela célula alfa, tá? Então, é o uso de medicamentos e tem implicações sistêmicas e infelizmente por ter uma implicação sistêmica tem mais efeitos colaterais, tá? A imunoterapia diferente da quimioterapia, ela vai vai preparar o organismo, vai melhorar a capacidade do sistema imunológico daquele paciente de responder, de agir contra aquele dano que está sendo causado pelo câncer, tá? e a terapia marcada é uma terapia direcionada, ela vai identificar as células, é um medicamento, uma substância que é utilizada e ela vai, indiferente da quimioterapia que acha no organismo como um todo, ela vai agir especificamente naquela célula que é marcada, naquela célula que está diferente e vai identificar aquela célula e vai causar menos danos às outras células do organismo humano, tá? Então, e os efeitos coletrais mais relacionados, mais relatados pelos pacientes, eles são coincidentes com aqueles que são decorrentes da própria doença, né? Que é principalmente a incontinência urinária e a disfunção erétil. Essas foram as principais referências utilizadas e me coloco à disposição. Obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma